Olá, amigos e amigas do canal Caminhos da Terra. Hoje vamos falar sobre um assunto tremendamente polêmico que na nossa época, eu tenho já 31 anos, nasci em 1992, a gente imaginava, né? Imaginava que, nossa, será que um dia vai ter robôs? Será que um dia vai ter carro voador? Será que um dia vai ter coisas muito tecnológicas? Bem, sinto dizer a todos, infelizmente, que esse dia chegou. Hoje temos empresas londrinas desenvolvendo tecnologia, robôs, robôs clãs, robôs parecidos com seres humanos. Hoje temos também, se eu não me engano, a Robocroy, né? Que ela é bem parecida com a humana. Só vou dar a luz aqui para ficar melhor para vocês. Só um minutinho. Aê! Então, temos a Robocroy, a robôs que foi apresentada na Science and Technology Industry Corporation. É tipo um festival de ciência, né? Que essa empresa participou e chocou todo mundo. E ela perguntaram sobre o que seria a humanidade para ela, se a gente era inferior ou superior, né? E ela simplesmente respondeu que ela, como robô, é superior em todos os modos e todos os sentidos, né? E, tipo, a gente é inferior, então, né? Geralmente, o mais forte sempre ganha. Então, se for na linha de pensamento dela, né? A gente tem... Ela é superior e a gente é inferior. Então, o que acontece com os inferiores, né? São rebaixados. E eu fico muito triste em dizer, né? Como pessoas como o Guilherme Briggs, o nosso também falecido Orlando Drummond, dubladores muito famosos que estão sendo atacados por essa indústria da inteligência artificial. Muitas vezes, a indústria é gratuita, então, as pessoas têm livre acesso, não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de sanção contra a indústria da inteligência artificial. Hoje em dia, a gente pode trocar de voz facilmente. Esse meu vídeo mesmo, óbvio que teria que ter lepsínquico que eu tô falando e gravando no meu tempo. Mas, enfim, esse meu vídeo mesmo poderia ser dublado por outras pessoas. Isso é um absurdo. Quando você perde a dublagem, você perde a essência, você perde o estilo livre, né? De você incorporar o personagem ali, fazer do teu jeito. E vai ficar um negócio mimético, totalmente mimético. E, infelizmente, a gente tá passando por esse período muito turbulento. Hoje temos também aquele novo óculos de realidade virtual intensiva da Apple, que as pessoas estão vivendo em outro mundo, em outra realidade. E a gente tá acabando soterrado pela tecnologia, a gente tá se tornando cada vez mais robô, mais robotizado, né? Antigamente, a gente sonhava em ter um futuro que fosse, vamos dizer, autossustentável, né? Mas, assim, isso não aconteceu, infelizmente. Ainda mais no Brasil, que a gente tem muita dificuldade. Eu mesmo sou acusado em como cozinheiro. Então, até isso a IA tá sendo problemática, porque se eu quero postar um prato original, um prato original mesmo que eu fiz, numa rede social, a IA pode ir lá e deturpar, criar outro prato a partir do que eu criei. Ah, vou botar uma receita original. A IA vai pegar, vai refazer a receita, e fazer do jeito dela, mas com meus termos. Então, é um plágio, assim, né? Que a gente acaba tendo que lidar. E eu não gostaria de lidar com isso de forma alguma. Então, voltando à dublagem, eu acho que a dublagem afeta todo tipo de comércio e de opinião. Pelo seguinte motivo, a dublagem, hoje em dia, é algo muito complexo. Como eu ouviu no vídeo do Guilherme Briz, ele falando, que tem que ter criptografia, tem que ter várias coisas, né? Pra você manter a segurança ali na dublagem, né? Então, é complexo, é complexo. E a gente vê, por um prisma, que é o seguinte. Quando você vê esse tipo de coisa, fala, poxa, vai ser legal porque os dubladores vão... vão ter uma nova perspectiva de vida a partir da IA, né? Ele pode aprender com a IA. Acho que não, ninguém vai aprender com a IA. Tem gente que tá 30, 40 anos, tem gente que ia viver e morrer dublando. Mas vai ser como? Porque se a dublagem não tiver nenhum tipo de sanção, nada que delimite. Ah, mas você fala, ah, mas tem os códigos de Asimov, né? Que são os três leis da robótica. É, que são controles, né? Do que seria, né? Pra inteligência artificial. São meios controladores. Tipo, eu acho que... Em um futuro perfeito, isso funcionaria. Mas a gente não tá no futuro perfeito. É um futuro muito complicado. Aqui não é Star Trek, não é Star Wars, não é nada disso. Aqui é um futuro perfeito, com um futuro que não tem nem moeda no Star Trek, né? É impressionante, você não tem moeda, você só tá ali pra evoluir. E nosso futuro é muito diferente disso. Muito diferente disso. E eu sinto dizer, se continuar desse jeito, tudo vai pras cuculhas, vai pras cuculhas. Eu sou morador de uma cidade de 300 mil habitantes, que fica no estado do Rio de Janeiro. Que, inclusive, é a cidade do Guilherme Briggs. Quem sabe, sabe, né? Então, não vou ficar dizendo adiante. Mas, assim, é devastador quando a tecnologia artificial pode impactar na nossa vida. Entendeu? Você tem uma tecnologia te controlando, seja com chip, com inteligência artificial nos aplicativos. Hoje em dia você não vê mais... Mas lojas grandes, que agora usam inteligentes artificiais pra te atender e tal. Você não tem mais o contato ser humano, ser humano. É ser humano e máquina. Então, infelizmente, eu sinto dizer, se o futuro continuar assim, adeus dublagem, adeus história, adeus escritores, filósofos, adeus. Adeus. É simplesmente um adeus. Eu escrevo também, eu faço poesia, eu faço muita coisa com comida também. Não aqui na página, porque a página é mais voltada ao conteúdo mais tranquilo. Mas, enfim. Eu fico devastado em ter que falar um negócio desse. Mas, se a gente não se unir contra, desculpa, se a favor de sanção na internet, para a tecnologia artificial, a tecnologia vai ruir e vai acontecer um desastre muito grande de proporções épicas. Vamos nos unir. E se é a favor da hashtag, a favor das sanções, daí há. Eu vou botar aqui embaixo, de qualquer maneira. Mas, vamos compartilhar essa hashtag o máximo possível. Obrigado aí, galera. Tamo junto. Um abraço pra todos vocês. Tchau. Tchau.